Vamos fazer uma maquiagem neutra pra qualquer ocasião? Paleta Naked 2, vou começar com a Tease, que é uma sombra mate, pra fazer côncavo, marcar toda a pálpebra, fazer uma base pras outras sombras. Pego a YDK, que é uma metálica de fundo dourado, bem bonita, na pálpebra móvel. Vou fazer um ponto de luz, depois eu venho com a Busted e faço um esfumadinho no canto externo, ela é metálica também, mas ela é bem bonita. E a Buricol pra finalizar iluminando abaixo da sobrancelha. O lápis preto da MAC é o Smolder, mas só pra escurecer a raiz dos cílios, esfumo, fiz uma graça no final puxando um pouquinho, mas você pode pular esse passo se você não quiser. A máscara de cílio é a Colossal Big Shot, eu amo essa máscara, tem resenha dela no canal, vai lá ver a resenha completa, fica muito bom. Limpo porque essa sombra cai bastante, ela esfarela. E o contorno com Bahama Mama da Debalma, ele é muito universal essa cor, dá pra vários tons de pele, ele pode ser suave ou mais forte, depende de quanto você vai pesar a mão na hora de fazer. Eu faço no rosto inteiro. Esse Dool da L'Oreal, eu amo essa cor, eu uso pra aquecer o contorno e também como blush, acho que combina super comigo. Iluminador da Wet n' Wild, Crowd of My Canopy, vou deixar os nomes todos no box de informação e brilho, tudo bem? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tem muito vídeo rolando por lá. Ilumina o rosto todo, iluminador que eu amo usar de dia inclusive, tá gente? Spray finalizador da NYX, acabamento mate, dá mais no calor, é imprescindível, deixa secar bem sem fazer muitos gestos. E por último, o batom da MAC, Roll, você usa o que você quiser, seja feliz, um beijo, tchau tchau!